Presidente da República considera Arnolfo Tevez-G.R. a príncia e critéria para o asilo político e o Timor-Leste. Presidente da República, José Ramuz Horta Teten, asilo político no B.R.T.O.R.C. Arnolfo Tevez-G.R. para o Estado do Timor-Leste, a príncia e critéria. Ramuz Horta Tuir, Presidente da República, no governo, na competência, tudo é Cid e Batruma, mas o Timor-Leste não dá uma senhora membro Interpol, obrigatório, tem que detém, se o cidadão refere. Tuir horta, é mojoto bele justo asilo político que o deje la igre Timor-Leste, mas be precisa preencher uno critéria, ne be estabelecer una justi nação de raça ic. E, é, manabe na cara mai, ato uso o carico asilo político, bele atá masura por ser político. Mas depois, tem que preencher esse critério. Afinal, nia la preencher esse critério. Governo, tal, Matarú, aquel momento, ne declara. Nia la iria, la iria, sei lá, la iria, la preenche critério basilo político. E a moz concorda, la preenche critério basilo político. Nia lo recurso da tribunal, o nia advogado, nem o nia direito. Nia, ao nunca ronan no IPC, ao bar filipino, da Lina Nulu, nunca ronan se é o MNC. Mas qualquer é meio das cargos, asilo político, bele, uso la significa, o bele retã. e a critérios que tinham nacional e internacional. O número único, crime 0024-24.trdil, o de captura ricas, arguido e na residência balunia dele. Dada unir positiva, Arnolfo TVZR continua detenho durante horas setor no recente rua e a sala comando PNTV município dele, Moloca, apresenta o julgamento e o Tribunal Recurso. Laurindo Razahaba, Holandino Paseco, RTTL. Hi, telespectadores atu hedan informasaan aktuais no factuais que talua inscreva no hanengan buta un notificasang ou difo komentari no faya tutan bambedieselo.